Aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje nós vamos falar sobre como lapidar o rondiz. Nós começamos a lapidação dessa ametista no pavilhão, onde eram oito facetas. Agora, nós vamos fazer o G1. O G1 também são oito facetas. O G1 seria um ângulo de 90 graus e no índex todos esses ângulos, tá? 96, 12 e 24 é esse lição 1A do Ariane Ravan. É um diagrama relativamente fácil, mas a gente tem que começar com os diagramas mais fáceis mesmo. O ângulo seria de 90 graus e você coloca a pedra perfeitamente em 90 graus com o disco diamantado. Esse disco diamantado, eu faço 400, mas tem gente que prefere cortar nos 600. Aí, você que vai ver com sua destreza. O 400 corta mais rápido e o 600 menos. Então, quando você tá começando, você pode trabalhar com o disco diamantado 600. Aqui são os índexes que você vai trabalhando cada faceta correspondente. Eu já estou no ângulo 72 do índex, que eu já comecei a fazer, pra não ficar um vídeo muito longo. E vou mostrar pra vocês como que faz pra chegar uma faceta na outra. A faceta superior do pavilhão tem que coincidir com a faceta, tá sem fogo, do rondiz. Entende? Olha lá. Então, essa faceta lateral aqui tem que coincidir com a faceta do pavilhão. Aqui, você já vai ver a faceta cortando. Essa faceta do rondiz tem que coincidir com essa faceta, entende? Tem que chegar bem pertinho. Aí, você vai chegando, vai chegando e vai trabalhando. Trabalhando uma na outra, ó. Tá? Vai trabalhando uma na outra. Olha lá. A sombra daquela, com o rondiz, já está trabalhando. Eu vou terminar e volto, tá? Daí, ela inteira. Vou terminar e volto. Ó, repara que essa aqui, tá um pouco maior. Ó, então, você pega aqui na frente, ó, nessa aqui da frente, encaixa ela uma na outra. A outra passou um pouco, não tem problema, que na próxima ela vai encaixar, tá? Agora, você já vê que ela já está toda facetada. Difícil de botar fogo. Ó, tá vendo? Então, o mais importante é que a faceta do pavilhão se encontre com a faceta do rondiz. E você vai cortando, cortando ele todo, ó. Ó lá. Eu já dei uma pré-polida no pavilhão pra ficar mais fácil de ver, de filmar. Porque não é fácil, por causa que a gente fica muito sem foco. Mas aí, ó, finalizada, já está toda cortada. E nós vamos para o polimento final. No próximo vídeo, eu vou fazer a coroa, tá? E vou mostrar pra vocês também um vídeo de um torneiro mecânico trabalhando no meu disco de estanho, nivelando ele. É isso aí, ó. Já estamos com o pavilhão e o rondiz pronto.